Bom dia, os ouvintes da TVC. A greve hoje na Universidade Federal de São Carlos atinge praticamente 80% de todos os setores da Universidade. Há uma ampla participação dos servidores, dos técnicos administrativos da Universidade Federal de São Carlos. Amanhã, no dia de hoje, haverá uma marcha à Brasília, no qual os trabalhadores de todo o Serviço Público Federal estarão marchando em Brasília. Tentando, novamente uma vez, sensibilizar o Governo Federal para que abra um canal de discussão, para que abra um canal de negociação. O Governo tem se mostrado intransigente, incapaz de minimamente procurar, buscar entendimento com os trabalhadores de todo o Serviço Público Federal, não apenas as Universidades Federais Públicas Brasileiras. Desde 2007, nós estabelecemos um canal de negociação em que estamos discutindo a nossa carreira com o Governo Federal. Foram mais de 52 reuniões e o Governo, infelizmente, fechou as portas, fechou as negociações, nos ameaça com corte de ponto. Nós entendemos que isso é uma ameaça velada, é a marca da intransigência desse Governo, no qual nós não aceitamos. Nós queremos discutir uma educação pública superou um ensino com qualidade e exigimos respeito desse Governo, respeito à nossa carreira, respeito ao nosso trabalho, respeito a todos os trabalhadores de educação. Afinal, a educação brasileira tem que ser tratada com respeito e nós, trabalhadores de educação, exigimos o respeito e queremos sim negociar. A greve dos trabalhadores das Universidades Federais é culpa deste Governo, que no seu primeiro ano de Governo, a Presidente Dilma cotou 55 bilhões de verbas orçamentárias, sendo que 3 bilhões e meio foram da educação. A greve é culpa única e exclusiva da intransigência do Governo Federal, que não negocia, que não apresenta uma proposta cheia de reposição salarial, seja de reposição das perdas inflacionárias, seja da melhoria, da reestruturação da nossa carreira. Jornal DBC Web